Aconteceu no restaurante Ponto Certo, em Caicó, a reunião de posse do IDESA, Instituto do Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Seridó, que contou com a presença de várias autoridades empresariais, políticos, militares e pessoas do povo. O lançamento do IDESA acontece com o seguinte tema, Sociedade Unida, servindo pelo sócio ambiental. O presidente da IDESA, Marcos José, falou da importância do lançamento do projeto. É com o presidente do IDESA, Marcos José de Araújo, que a gente conversa agora. Ele fala da importância para Caicó e para a região do Seridó, o IDESA. Marcos, para você, para todos os empossados aqui do IDESA, qual a importância dessa semente que está sendo plantada hoje? A importância, Cardoso, é a comunidade unida. Uma só pessoa é difícil de conseguir as coisas, mas a sociedade unida em prol do bem para com o próximo é mais forte, entendeu? Então esse é o nosso pensamento. Uma sociedade forte, uma sociedade unida, que a gente vai cobrar e a gente consiga fazer com que nossos objetivos, na periferia, principalmente, os bairros mais afastados da nossa cidade, cheguem os serviços públicos. O que fala sobre tantos projetos de desenvolvimento econômico, social, ambiental, do Seridó? Quer dizer, em meio aos problemas que a região enfrenta, a IDESA chega de momento oportuno? A IDESA é o seguinte, nós temos projetos também, principalmente na área ambiental. A bandeira importante que o IDESA vai segurar chama-se o gasoduto. Já se falou muito em gasoduto aqui na nossa região, principalmente os políticos, mas o que a gente quer é cobrar. Hoje o IDESA é uma sociedade unida em prol da sociedade não só de Caicó, mas do Seridó. Porque o gasoduto, Cardoso, é um bem que não vai ser só para Caicó, mas também para a região do Seridó. Aí envolve também, claro, a questão ambiental e as cerâmicas, né? Exatamente. Milhares de pessoas são empregadas no ramo ceramista, no ramo de panificação, como você sabe perfeitamente. E esse gasoduto vem somar, porque a desertificação é fato na nossa região. Por exemplo, um cidadão de bem que mora em uma comunidade rural, muitas das vezes ele não tem o dinheiro para fazer sua filha. O que é que ele vai fazer? Vai desmatar com o gasoduto. Não vai acontecer isso a questão de desmatamento, entendeu? E a gente também tem projetos para com a zona rural, a agricultura familiar. A questão hídrica, Marcos, é um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos, eu diria, do sertão nordestino, especial da região do Seridó. O Ideza vai também se aprofundar nessa questão hídrica, de açudes, de barragens, a melhoria dessa situação toda? Cardoso, a questão hídrica é muito importante, principalmente na nossa região, que a gente vive a maior seca que o nosso Seridó já enfrentou. Por exemplo, o Rio Grande do Norte. E a gente tem projetos para conviver com a seca. O mais importante é a gente ter a consciência de que a água é vida. Nós não podemos estar desperdiçando água, então nós temos projetos para essa questão hídrica, aqui de Caicó e também do Seridó. Muito obrigado, Marcos. Sucesso ao Ideza, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Seridó. Como já foi dito aqui, que mãos unidas, braços unidos e fortes, possa ter esse sonho realmente realizado. É o sonho, é como se diz, o sonho foi plantado na semente hoje, o sonho com certeza, podemos ver que ele começa a ser realizado hoje, porque você pode ver, as pessoas vieram e as pessoas acreditam que nós podemos mudar. Então nós estamos juntos, a gente pode mudar sim. Tchau, tchau.